esse rapaz o Lúcio Barbosa ele entrou depois do Luiz Mello e aí ele aproveitou uma carência da torcida do Vasco falando ah pô, o Luiz Mello era flamenguista aí a SAF captou o que ela tava querendo do torcedor do Vasco e botou esse cidadão com camisa do Vasco aparecendo, tirando foto isso aí esse cidadão já era o responsável financeiro da SAF já era o CIFO da SAF quando a SAF emprestou 5 milhões de dólares pra 777 cadê o Vascaíno? cadê o Vascaíno pra não permitir isso? exatamente esse cara já era financeiro da SAF quando a SAF pegou empréstimo com o BMG com taxa de juros acima de 20% cadê o Vascaíno? esse cara já era o responsável financeiro da SAF quando a SAF vai atender alguma coisa que a 777 estava querendo na Alemanha e faz e faz a Vasco SAF pegar um empréstimo de 5.9 milhões de euros com o banco alemão em março deste ano ué por que que o Vascaíno deixou isso? não me convence malandro botou a camisa aqui pra fazer a fotinha não me diz nada não me convence e os caras de pau já entenderam que o torcedor do Vasco ficou tranquilinho passou a se apaixonar pelo bebezão jupiteriano que é o apelido dele aí a moça a moça foi assumir o posto né a Kátia foi assumir o posto que ele estava antes né porque já que ele pegou o cargo de CEO do Luiz Melo aí essa moça foi assumir e também botou tirou foto com a camisa do Vasco aqui assim pra enfeitar ali o blazer dela ou seja é um padrão artificial e isso não é Vasco não adianta botar a camisa de decoração aqui se você tá a serviço de uma empresa de vigarista lá nos Estados Unidos tirando o dinheiro do Vasco parasitando o Vasco sugando o Vasco pode fazer um monte de criança de otária no Twitter no Youtube roxo amarelo mas não tem não tem Vasco caindo otário aqui não malandro aqui todo mundo sabe o que vocês estão querendo fazer toma um banhozinho de marketing com a camisa do Vasco dobradinha bonitinha aqui e acha que a gente não vai chegar à conclusão que você não pode lesar o Vasco aqui ó a sua bola o Vasco não tem o Vasco